Alô, bando de urubu que integra essa nação mais amada e odiada do mundo. Eu me chamo Alain Martins e esse aqui é o canal Nação Urubu 81. Esse vídeo de hoje está imperdível. Viemos falar sobre o jaguar que o Neneca ganhou. Viemos trazer a arte de Edu Pnaip, que traz uma versão do hino do Flamengo inédita e exclusiva para você. Viemos também trazer o provável time do Flamengo para encarar o São Paulo amanhã, domingo às 16 horas. E também uma pergunta, por que o Gabigol comemora assim? Você sabe? Vamos explicar também nesse vídeo. Então não pula uma parte, vamos até o final juntinhos para a gente se divertir e flamengar muito. Nesse quadro, cultura rubro-negra, viemos trazer o talento, a arte de Edu Pnaip. Ele que tem um canal no YouTube chamado Vencer, Vencer, Vencer. Aconselho, inclusive, vocês conhecerem. Vem nos presentear com esse trecho, com esse hino do Flamengo de forma exclusiva. Exclusivamente para você do Nação Urubu 81, Edu Pnaip com o hino do Flamengo. Vem nos presentear com esse trecho, com esse trecho, com esse trecho, com esse trecho. Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Flamengo, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado nos flaflores, é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é vibra, muita libra, já tensou. Flamengo até morrer. Nessa parte cultural desse vídeo de hoje, vamos trazer também a arte de PC das artes. O cara fez uma alusão entre a disputa de Diego Alves e Hugo Souza. Criou uma caricatura excepcional que eu vou presentear a vocês agora também. Dá uma olhadinha na caricatura da Sombra Hugo Souza para Diego Alves. Nosso querido Gabriel Barbosa, o Gabigol, artilheiro das últimas edições do Campeonato Brasileiro, craque, decidiu a Libertadores para o Flamengo, explicou o porquê dessa comemoração dele, fazendo assim. A torcida adversária acha que é uma provocação, acha que o Gabigol faz essa comemoração para humilhá-los, porém, tem uma explicação plausível. Gabigol, enquanto morava em Santos, foi visitar uma igreja junto com um amigo. E esse amigo cristão falou para ele o seguinte, Gabriel, por que você não começa a agradecer a Deus por toda a força que Ele te dá? Olha o Gabriel, mas como assim? Fazendo uma comemoração para exaltar o nome de Deus. E o Gabigol, mas como que eu faria isso? Rapaz, faz assim, símbolo da força. Quer que Deus te mantenha vivo, te mantenha forte, te mantenha de pé para continuar praticando futebol com excelência. E ele falou, então a partir de hoje, todo gol que eu fizer, eu farei isso aqui para Deus. Então, torcedor adversário, isso não é uma provocação para você. Isso aí é uma exaltação de Deus que o Gabigol faz cada vez que ele guarda uma bola na rede. E você, sabia dessa? Qual é a novidade? Deixa aqui em comentário. Uma notícia triste, nosso xerifão Rodrigo Caio está fora do jogo contra o São Paulo. Sentiu a panturrilha no treino de ontem, de sexta-feira, e foi vetado para o jogo do São Paulo. Porém, o Globo Esporte notificou que Rodrigo Caio também será cortado da seleção brasileira. Então, uma má notícia para o atleta, estava sendo convocado com frequência. Uma parte da torcida do Flamengo deve até gostar, porque essas convocações do Tite têm lesionado nossos jogadores. E a gente não tem conseguido voltar com eles inteiros para integrar o elenco do Flamengo, que tem disputado todos os títulos possíveis e imagináveis. Então, melhoras ao nosso xerifão. Rodrigo Caio, força aí. Lembrando que, para quarta-feira, é previsto o retorno de Gabigol e do Arrascaeta contra o Atlético Paranaense, jogo de volta pela Copa do Brasil. Agora, para trazer aquele relax no vídeo, vamos colocar duas faltas cobradas. Uma falta pelo Everton Ribeiro. Sabe quem é o goleiro? Hugo Souza. E aí, será que o Everton Ribeiro guarda essa? Ou o Neneca pega? Vamos assistir? Ah, você está achando que o Hugo Souza só fica debaixo dele das balizas. Diz ele que foi inspirado em Rogério Senne, mas olha só o que o garoto fez. Ele é muito melhor. Ele é um monstro, moleque. Atenção, atenção. Amanhã, domingo, às 16 horas, teremos Flamengo e São Paulo no Maracanã. Jogo de seis pontos. Dois candidatos ao título e o Flamengo já tem uma provável escalação. O time que deve ir a campo contra São Paulo é Hugo Souza, Neneca, Isla na lateral direita, com Natan e Gustavo Henrique na zaga. Na esquerda, Felipe Luiz. Aí vem a dúvida entre Daniel Cabral e João Gomes, para a cabeça de área, junto com Gerson, o Coringa, Everton Omiteiro e Vitinho. E o ataque mais poderoso do Brasil atualmente, com Bruno Henrique e Pedro Uqueixada, o grande artilheiro do Flamengo na temporada. Expectativa total para esse jogo de seis pontos. Eu acredito que é um divisor de águas. E a final do primeiro turno. Se o Flamengo passar do São Paulo amanhã, eu acredito que vai passar com facilidade pelo time que o Flamengo tem e a superioridade técnica que o Flamengo tem sobre o rival. Eu acredito que ninguém para mais o time do Flamengo e vamos disparar. Até a oitava rodada do segundo turno, o Flamengo já estará bem à frente dos rivais e de todos que estão brigando supostamente pelo título de 2020 do Campeonato Brasileiro. Então, vamos apoiar, vamos para cima deles, que amanhã é final. Que amanhã é decisão. Vimos trazer alguns retrospectos de Flamengo e São Paulo. Flamengo jogando no Maracanã contra o São Paulo. Isso significa que em todos os jogos que ocorreram até hoje, foram 14 vitórias do Flamengo no Maracanã contra o São Paulo, contra oito empates e sete derrotas. Isso somente pelo Brasileirão. Beleza, galera? Então, um retrospecto positivo, apesar de eu achar que sete derrotas dentro de casa seja um número bastante alto. Mas amanhã não tem para ninguém. Ninguém vai tirar esses três pontos nossos. Enquanto o Flamengo se mobiliza nos bastidores para renovar o contrato do goleiro Hugo Souza até devido à cobiça que há da Europa sobre o atleta hoje. O garoto de 21 anos hoje tem feito jogos excepcionais e chamado a atenção de gigantes europeus como o Milan, como o Real Madrid, entre outros. Enquanto isso, os representantes direto de Hugo Souza dão um mimo para o garoto e compram um carro Jaguar, é isso mesmo, um Jaguar, carro importado para o garoto avaliado em R$ 400 mil. O garoto merece. Aproveito para parabenizar o Hugo Souza pela aquisição do novo carro aí, esse molecão que agora vai andar pelo Rio de Janeiro de Jaguar. Vamos aqui nos despedir mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Lembrar vocês, para apoiar o nosso canal, esse nosso trabalho diário, deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e faça parte do nosso clube de membros. Isso é essencial. Para você ter um clube de vantagens para você, sorteios de camisas oficiais, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo que você vai conhecer o nosso clube de vantagens exclusivas para você que é inscrito no canal Nação Urubu 81. Galera, tamo junto. Saudações rubro-negras e um forte abraço. Excelente final de semana para você e para a sua família. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho